Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele eu quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te viso lindo E voltar no sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Bom dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Que vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração O que você está no sonho é cedo O que você está no sonho é cedo É cedo O que você está no sonho é cedo E não quer ficar por conta da emoção Eu preciso descobrir o que você está no sonho é cedo